8 de março, Dia Internacional da Mulher. A Fragata Independência saiu do Rio de Janeiro, rumo ao Líbano, para a 17ª UNIFIL, Força Interina das Nações Unidas no Líbano. A bordo, 200 militares, entre eles, três mulheres. Fortes, decididas e determinadas a representar o Brasil e lutar pela paz. Mulheres e homens podem exercer bons trabalhos, exercer trabalhos de qualidade, trabalhar com amor, com afinco e aproveitar todas as oportunidades. E é isso que a gente vai fazer aqui, vai mostrar que homens e mulheres podem trabalhar junto da melhor maneira possível. No meu trabalho a gente já, a gente pensa muito isso, em ajudar o próximo e aí eu acho que indo eu faria alguma coisa para contribuir para o mundo, para um mundo melhor. Uma oportunidade imensa que a Marinha está dando para mim e para nós, mulheres, é uma honra enorme poder participar de uma missão tão nobre e fazer a nossa parte ajudando um país que precisa. Essa será a última participação do Brasil na UNIFIL. O nosso país participa da comissão desde 2011. Cerca de 3.800 militares e seis navios brasileiros estiveram no Líbano neste período. A missão de paz trouxe para o Brasil um importante legado. A participação da Marinha do Brasil nessa missão de paz representou um ganho muito grande, tanto operativamente quanto para os militares que nela participaram. Eles puderam participar de um ambiente voltado para uma missão de paz da ONU, de preparação, de vigilância, de cumprimento de uma missão difícil, mas que hoje o Brasil chega ao final dessa participação com êxito, uma marinha mais preparada, navios bem adestrados e com capacidade completa de participar de outras missões da ONU. Antes da partida para mais uma missão, a despedida. Familiares e amigos se concentraram no cais da base naval no Rio de Janeiro para beijos e abraços de até logo. Não é a primeira viagem longa que eu faço, essa aqui realmente é a mais longa, são dez meses que a gente vai fazer, mas a preparação é muita conversa, né? Existe também, tem que ter um sentimento de união, amor na família, tem que ser bem unido para poder suportar a distância, a saudade e a saudade é um sentimento que a gente tem para as pessoas que a gente ama, né? Então, se Deus quiser, a gente vai conseguir superar mais essa, né amor? Com as crianças agora também, já são mais crianças, nós primeiros que agora são adultos quase, né? E a gente vai conseguir, se Deus quiser. Então, se Deus quiser, se Deus quiser.